Bom dia a você querido irmão, querida irmã Medita diariamente a palavra de Deus Hoje, domingo, dia dedicado ao Senhor Dia especial de participarmos da Santa Missa Dia em que nós temos para celebrar O segundo domingo do Advento Esta preparação que nós estamos fazendo para o Natal E o Evangelho de hoje é retirado de Lucas capítulo 3, versículos 1 ao 6 No décimo quinto ano do império de Tibério César Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia Herodes administrava a Galileia Seu irmão Felipe, as regiões da Etureia e Traconítide E Lisânias e Abilene Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João O filho de Zacarias no deserto E ele percorreu toda a região do Jordão Pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai suas veredas Todo vale será aterrado Toda montanha e colinas serão rebaixadas As passagens tortuosas ficarão retas E os caminhos acidentados serão aplainados E todas as pessoas verão a salvação de Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Neste domingo, queridos irmãos e irmãs Temos como tema para a nossa meditação Este aplainar os caminhos do Senhor E para isso a liturgia da palavra nos mostra E aí eu gostaria que todos prestassem também atenção A primeira leitura da missa Que é do profeta Baruch E agora no evangelho Esse personagem chamado João O filho de Zacarias É alguém que se coloca à disposição de Deus Para anunciar a sua chegada E quando nós vivemos este tempo de preparação para o Natal Nós devemos também ir preparando a sua chegada Mas de que forma nós preparamos a chegada de Jesus? De um modo especial e particular na nossa vida Nós vamos preparando Fazendo uma boa confissão Organizando a nossa vida Pedindo perdão pelas coisas erradas que nós fizemos E ao mesmo tempo como que Fazendo um novo projeto de vida Procurando sempre seguir as pegadas de Jesus E se preparar o caminho do Senhor É viver nesta serenidade de um cristão Estar com o coração cheio de paz Transmitir palavras de paz e carinho, de amor E ao mesmo tempo preparar um ambiente Preparar a nossa casa E assim nós vamos nos preparando Para acolher Jesus Aplainar os caminhos do Senhor É fazer com que Jesus possa chegar também Ao coração dos nossos familiares E nós somos instrumentos para que isso aconteça Quem sabe no evento de Natal Quando nós vivemos esse momento bonito Do nascimento de Jesus Quem sabe nós possamos fazer uma oração Até mesmo esse período de preparação para o Natal Nos reunir às vezes em família para rezar Seria tão bom se as nossas famílias Pudessem fazer uma novena de Natal Ou pelo menos alguns encontros Que preparem o Natal A nossa casa está preparada para receber Jesus? Os símbolos são importantes A própria construção de um presépio Algum sinal nas portas da nossa casa As luzes Tudo isso faz com que Nós possamos criar um clima natalino Mas nós não podemos esquecer Que o Natal só acontece Se Jesus possa nascer em nosso coração De nada adianta enfeitar a nossa casa Com luzes, com enfeites natalinos Se nós não estamos com o nosso coração Preparado para que ele nasça Por isso vamos pedir Que Deus nos ajude Que Deus toque no coração A transformação de cada um dos nossos familiares Para que nós possamos viver esse Natal Construindo a paz Como que um primeiro passo Para vivermos a transformação de um novo ano Deixe de lado as coisas que aconteceram Não guarde rancor no seu coração Viva esse momento presente Se nós pudéssemos celebrar esse Natal Como se fosse o último Natal da nossa vida Como nós celebraríamos E assim nós vamos valorizando Cada segundo do nosso tempo O que vale o tempo? Depende Se nós estamos vivendo num ambiente de guerra Qualquer minuto parece uma eternidade Mas se é naquele abraço, amigo Quando nós estamos com alguém que nós amamos Parece que o tempo voa Então valorize o seu tempo E faça de cada segundo Momentos para viver eternamente Que nós possamos eternizar Cada momento da nossa vida E que Deus possa se fazer presente Em cada gesto Em cada atitude Em cada desejo de paz Em cada desejo de amor Que brota no nosso coração Que Deus possa sempre nos unir E nós possamos estar Unidos com Deus Celebrando cada momento de nossa vida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho E o Espírito Santo Amém Um bom domingo Uma boa missa A todos